O espetáculo lá que você consegue adquirir, Jajel passa o serviço, Michel Pires dividiu na área, tenta ganhar, levou vantagem, rolou, Pablo! Dessa vez cobrou curto, Juan Patrocínio, dentro da área, buscou a jogada individual, cruzamento, o Diego mais cedo ajeitou, Prínio! Gol! Mas no geral, o Serrano agora espera mais um pouquinho, tenta sair no contra-ataque, e o Araroma teve, o Angra, perdão, teve ali a bola... Olha o Pablo na cara do gol, bateu! Gol! É do Leão! É do Serrano! Gol!